Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Essa pessoa vai pensar em você essa semana? Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você esta semana? Este é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, venha participar do nosso canal, tá bom? Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você esta semana. Compartilhe esse vídeo, marque os seus amigos. Será pessoal que ela vai pensar em você nesta semana? Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você. Deixe o seu comentário pessoal, falando o país, a cidade, o estado que você está falando, qual o município, qual o seu nome, interaja com o canal para que possamos se conhecer cada vez mais, tá bom? Bom, quero lembrar vocês também da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, tá pessoal? E tem a chamada de vídeo também, que é a melhor tiragem, né? Você olhando as cartas, você perguntando tudinho que você quer saber naquele momento. É bem legal. Quem passou pela consulta gosta muito, né? Bom, será que essa pessoa vai pensar em você esta semana? Vamos ver? Os três montinhos estão feitos. Será que ela vai pensar em você esta semana? Montinho 1, o baralhinho branco. Montinho 2, o baralhinho roxo. E o montinho 3, o baralhinho azul. Pessoal, se você não conseguiu fazer a sua escolha no baralhinho, dê uma pausa no seu vídeo, faça a escolha com calma, com tranquilidade. Eu só vou dar início, porque aqui, ó, os vídeos são rápidos, porém muito objetivos. É o que vocês mesmos falam, eu gosto bastante. Opção 1, o baralhinho branco. Se essa pessoa vai pensar em você esta semana. Canal Enigma do Oriente, hein, gente? É o canal que mais cresce no YouTube. Compartilha esse vídeo. Marque os seus amigos. Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você esta semana? Vamos lá, pessoal. Olha, aqui eu vejo uma barreira, uma dificuldade entre vocês, tá? Muitos aqui terminaram, se afastaram, pararam até de se falar. Porém, essa pessoa sempre procura saber como você está, o que você anda fazendo. Ela te vigia muito. É uma pessoa que tem sentimento por você. É uma pessoa que ela, ela mascara isso, né? Ela não fala, ela oculta isso de você. Essa pessoa tem uma confusão mental, emocional muito forte. Desculpa, é uma confusão emocional, tá? Tem uma confusão emocional muito forte, que deixa ela indecisa. Ela não sabe o que você sente realmente por ela. Ela gosta de você, não demonstra. Ela segura, entendeu? O que ela sente. E com isso, ela acaba trazendo um bloqueio entre vocês. Vejo que a maioria está separada, não estão se falando. Mas o desejo real dessa pessoa, sim. Ela pensa demais em você, mas o desejo real dela é de ter um relacionamento mais sério com você. Ter uma família com você. Só que, por outro lado, a dúvida faz essa pessoa sempre frear. Aí ela fica fria, se afasta. Age com uma certa imaturidade, tá? Mas eu vejo que essa energia vai mudar. Essa pessoa vai tomar jeito, ela vai acreditar nos seus sentimentos. E vejo uma grande virada. Para quem está separado, vocês vão realmente voltar, tá? E para quem está junto, eu vejo total chance de isso aqui acabar de vez, tá? Para quem está separado, essa pessoa retorna, vai ter uma virada. E para quem está junto, ainda está se falando, essa pessoa vai se afastar mais de você aí, tá? Possibilidade até de término, tá bom? Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos e feitiços em especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, aonde respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta. Pessoal, preste atenção. A energia nunca é para todo mundo, tá? Porque não tem como. São mais de 50 mil pessoas, tá? Por isso a importância de fazer uma consulta particular, ok? Bom, baralhinho número 2, gente. Se essa pessoa vai pensar em você esta semana. Mentaliza a pessoa aí e vamos descobrir se ela vai pensar em você esta semana. Eu sou o Igor Silva e esse é o canal Enigma do Oriente. Então, para você que escolheu a opção número 2, se essa pessoa vai pensar em você esta semana, sim, vai pensar, pensa, pensa em ter uma estrutura com você, em ter uma harmonia, uma estabilidade, uma segurança. Porém, se a pessoa desconfia muito de você, é muito ciumenta, acha que é o seu dono ou sua dona, é uma pessoa orgulhosa, tá? Mas pensa muito, sim, vai pensar. Pensa em você com amor, com carinho, com desejo, com paixão. Quer trazer uma mudança. Se a pessoa quer mudar para se encaixar no seu mundo, ela pensa em te mandar uma mensagem, só que quando vai mandar, ela trava. Aí não manda, entendeu? Aí com isso cria um desgaste. Mas se a pessoa está nos seus caminhos, ela volta para a sua vida, sim, tá? Só que ela é uma pessoa muito irregular. Ela não consegue ser uma pessoa constante. Ela tem muitas dúvidas. E essas dúvidas que atrapalham essa pessoa. Por quê? A dúvida traz a insegurança para ela. Por isso que ela é uma pessoa um pouco parada ou uma pessoa que se acha dona da razão sempre. Porém, tem sentimentos por você, tem bons desejos, gostaria realmente de estar com você, só que é uma pessoa insegura. Por isso que ela te cobra tanto. Claro que não é para a maioria das pessoas. De novo eu falo. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp 21997037548. 21997037548. Fazemos e desfazemos trabalhos e feitiços em especialidade na área amorosa, tá, pessoal? Promoção por tempo limitado, aonde respondo cinco pessoas por um valor simbólico. Cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta. Fazemos e desfazemos trabalhos e feitiços, tá bom? Em especialidade na área amorosa. Deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Opção 3. O baralhinho azul claro. Se essa pessoa vai pensar em você esta semana. Opa, já está pensando. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eita, beleza. Cadê as feiticeiras de plantão? Vamos lá, pessoal. Sim, sim, sim. Muito sim. Mas sim, para quem escolheu a opção número 3. Essa pessoa esta semana vai pensar muito em você. Vai pensar na união de vocês, no relacionamento. Vai pensar em te surpreender. Vai pensar em te trazer uma estabilidade. Para algumas pessoas vai pensar em voltar para os seus caminhos. Para outras pessoas vai pensar em te desbloquear. E para mais algumas pessoas vai pensar em você com dúvidas. Essa pessoa muito se aumenta. Pensa que você pode estar traindo ela. Essa pessoa tem muito amor por você. Essa pessoa realmente quer te dar o mundo e quer ter a igreja ao seu lado. Para outro grupo de pessoas, essa pessoa quer um relacionamento sério com você. Quer noivar, quer casar, quer morar com você. Porque tem muito amor e você representa a chance, a oportunidade que essa pessoa sempre quis. Por isso eu vejo muita sorte entre vocês, muita alegria. Essa pessoa é uma pessoa que te ama muito. Tem muito sentimento por você. E para você que nunca teve nada com essa pessoa. Essa pessoa pensa em te dar uma oportunidade porque está gostando de você. Você não sai da mente dela. Essa amizade está começando a ter desejos. Esse desejo está virando amor. Esse amor vai virar oportunidade que vai deixar vocês dois muito alegres, muito felizes. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva e vocês são os melhores inscritos do Brasil. Quero desejar a todos vocês muitas felicidades. Quero que o Papai do Céu abençoe cada um que assistiu esse vídeo. Que possamos ser pessoas melhores a cada dia. Entendeu? Que a gente realmente faça diferença nesse mundo aí. Muita gratidão a todos vocês. Um beijo no coração e muita luz.